Você sabia que as girafas são descendentes do brachiosauro? Bom, é claro que você não sabia disso, porque isso não é verdade. Entretanto o famoso brachiosauro poderia ser muito diferente do que você imagina. Pois os cientistas já teorizaram que ele poderia possuir algumas características bizarras que poderiam mudar sua visão sobre esse titã. E no vídeo de hoje, você conhecerá alguns fatos bizarros sobre o brachiosauro. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O brachiosauro podia não ser ancestral da girafa, mas existem aqueles que acreditam que ele possuía uma tromba, semelhante à de alguns mamíferos modernos, que seria possível por conta da sua cavidade nasal enorme na cabeça. Porém, a verdade é que não existe nenhuma evidência concreta que prove tal teoria, pois o crânio do brachiosauro não demonstra ser adaptado para possuir uma tromba, além é claro de que ele não era um mamífero. Os cientistas já chegaram a teorizar que o brachiosauro usava as suas narinas como um snorkel, passando a maior parte do tempo submerso na água para sustentar sua grande massa. Entretanto, o consenso atual é que o brachiosauro era um animal totalmente terrestre. Estudos demonstraram que a pressão da água teria impedido o animal de respirar efetivamente enquanto submerso, e que seus pés eram muito estreitos para o uso aquático eficiente. Como eu disse anteriormente, os cientistas já chegaram a acreditar que as narinas serviam para que o brachiosauro pudesse respirar quando estivesse com a cabeça fora d'água. Porém, existem outras teorias sobre a verdadeira função delas. Uma bem interessante, evidencia que ele supostamente seria um animal de sangue quente, e que as narinas ajudavam no resfriamento do seu cérebro, e na regulação da temperatura corporal. Outro estudo especula que os aurópodes como o brachiosauro, levavam muito tempo para se aquecer ao sol e um tempo igualmente longo para dissipar esse calor acumulado à noite. Isso criaria um estado estacionário de homeotermia, uma temperatura corporal relativamente constante a qualquer hora do dia. Porém, essa teoria ainda não foi comprovada. No filme Jurassic Park de 1993, o brachiosauro foi retratado como um animal que conseguia se posicionar sobre as duas patas. Embora a cena seja incrível, ela está completamente errada. Já que para um animal tão pesado como o brachiosauro, seria extremamente desconfortável se apoiar sobre suas duas patas traseiras, que eram relativamente curtas comparadas às suas patas da frente. Pois seu pescoço já era mais que o suficiente, para alcançar as mais variadas árvores da região em que ele vivia. Podemos afirmar com segurança que os corações dos aurópodes eram muito grandes, afinal, eles eram verdadeiros titãs da vida real. Os corações tinham que ser fortes o suficiente para bombear sangue pelo corpo, e toda vez que um brachiosauro levantava a cabeça acima da posição do coração em seu corpo, o coração tinha que trabalhar muito contra a gravidade, para bombear o sangue do pescoço até o cérebro do animal. Alguns já até chegaram a teorizar que o brachiosauro tivesse dois corações, porém a ideia mais aceita é que o coração dele seria do tamanho de uma lata de lixo, muito musculoso, e pesando mais ou menos uns 400 quilos. Entretanto, estas são apenas estimativas. Na ausência de dados de apoio do registro fóssil, a verdade é que ninguém realmente sabe como era o coração do brachiosauro. Uma informação deveras bizarra foi calculada no livro Dinossauro Sem Ossos, que introduz o leitor à equinologia, detalhando seus processos de pesquisa e descobertas. E dentro do livro, há um diagrama que mostra os cálculos que levaram à conclusão de que o vômito do brachiosauro poderia ser mortal. Segundo o cálculo, o brachiosauro fosse capaz de expelir 50 kg de vômito, algo razoável, considerando o tamanho do animal e sua dieta. Na verdade, o livro especula que a força de impacto do material com o chão, presumidamente arenoso, seria suficiente para deixar uma pequena cratera no local do choque. Isso seria mais que suficiente para matar qualquer dinossauro de pequeno ou médio porte que estivesse embaixo da cachoeira gastronômica, e com certeza qualquer humano também. No início do século XX, surgiu uma lenda sobre as sombrias florestas do Congo. De acordo com relatos de nativos e caçadores, lá vive uma criatura gigantesca que os nativos batizaram de Mokele Membembe, e segundo a descrição de várias testemunhas, ela seria um sauropode, e que já deveria estar extinta há milhares de anos. Mas por fatores e condições desconhecidas, esse misterioso animal sobreviveu naquela parte da África. Entretanto, como eu já disse no começo do vídeo, os brachiosauros não viviam em ambientes aquáticos, então mesmo que existisse um dinossauro por lá, com certeza não seria o brachiosauro. Mas caso você queira conhecer mais dessa criatura, eu já fiz um vídeo completo sobre ela e outros dinossauros que ainda podem estar vivos, que vai estar aí na descrição. Como podemos ver, o brachiosauro é um dinossauro que causa dúvidas nos cientistas até os dias de hoje. E se você quiser mais desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar o like, para mais vídeos como esse. Se for novo por aqui não se esqueça de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até mais!